O que faz você brilhar? Suas conquistas? Seus aprendizados? Cada sonho? Cada realização? Tudo isso é parte das suas histórias. E suas histórias inspiram o seu brilho, que é motivo para celebrar todos os dias e, claro, nesse fim de ano. Junto de quem você ama ou aproveitando a própria companhia, compartilhando momentos e os melhores gestos, brindando o que passou e o que vem pela frente, mas sempre com os pés no presente. Afinal, cada passo valeu a pena porque trouxe você até aqui, agora, com toda a sua essência, com todo o seu brilho. Dakota. Celebre o que faz você brilhar. E aí